Olá gente, estamos trazendo para vocês hoje mais uma pasta de ritmos, ritmos de músicas brega. Brega, Seresta e Bolero também, Bolero sertanejo, o Brega e o Seresta. Então é uma pasta muito legal, que vem com bastante músicas, estilos, para você poder tocar, entre eles os artistas Reginaldo Rossi, tem o ritmo do Reginaldo Rossi, Zezinho Barros, Bartogaleno, Cristiano Neves, Júlio Nascimento, Sandro Lúcio, Ivaldo Cardoso, Amado Batista. Amado Batista na verdade a gente tem o ritmo principal dele aqui, mas a gente tem as pastas até exclusivas do Amado Batista, inclusive tem duas pastas do Amado Batista separado, porque são muitos estilos, então no caso você queira, você pode entrar em contato e adquirir exclusiva do Amado Batista. Mas enfim, esse aqui é um geral de todos esses cantores e você pode tocar com certeza com esse ritmo, tocar todos esses estilos brega aí que é muito legal, Seresta, Bolero, uma pasta exclusiva nesse estilo aí. E para você adquirir é muito fácil, é só você entrar em contato com a gente aí pelo telefone, WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, né? Você pode adquirir esse pacote completo aí de música brega. São 40 ritmos, tá? Um pacote com 40 ritmos, tá? Para todos os teclados e a marca, ok? Então, agora a seguir a gente vai fazer uma demonstração de alguns, né? Não vou mostrar todos que é bastante, mas de alguns ritmos para vocês verem a qualidade certinho, tá bom? Então assista agora a demonstração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.